5 top suplementos que vão auxiliar na sua saúde. Olá pessoal, Daniel Peixoto, terapeuta naturopata. Chegou no vídeo agora, se inscreve no canal, dá o likezão aí, dá essa moral. Ativa o sininho de notificações, que assim o YouTube entende que você gosta dos meus conteúdos e vai estar sempre te notificando das novidades que a gente trazia aqui semanalmente. Tema do vídeo? 5 top suplementos que vão auxiliar muitíssimo na tua saúde. Lembrando aqui que você jamais deve tomar alguma coisa antes de fazer duas coisinhas básicas. Primeiro, pesquisar por você mesmo, exercer seu raciocínio crítico e checar por você mesmo, pesquisar de onde vem, para onde vai, o tempo, a forma de uso, a maneira de lidar com o alimento ou o suplemento. E segundo, você deve procurar o seu profissional de saúde, para poder, de preferência, ouvir mais de um, dado que eles discordam entre si. De preferência, você deve procurar mais de um, se você não tem muito sua confiança, ou procure da sua confiança, já está contigo há mais tempo, para ver se realmente aquilo te serve ou não. Ok pessoal? Chega de papo e vamos lá. Primeiro suplemento, cloreto de magnésio PA. Sim, cloreto de magnésio é importantíssimo para a nossa saúde. O magnésio é um mineral descoberto salvingando na Grécia Antiga, e ele é responsável por mais de 300 reações no nosso organismo. Há relatos de pessoas que nunca mais ficaram doentes após implementar o consumo de magnésio PA nas suas vidas. Como eu já falei em outros vídeos, segue no card aqui. Eu não vou explicar onde comprar, como tomar e por quanto tempo. Pesquise por você mesmo, procure o seu profissional de saúde. Para finalizar esse primeiro suplemento, informo que o magnésio adequado para se tomar, o melhor, é o cloreto de magnésio PA. Não que este seja o melhor. Tem as formas queladas também, como o magnésio glicina, que são um pouquinho mais caros. O magnésio de malato também. Esses seriam de fato os melhores. Mas o cloreto de magnésio PA é bem acessível a todos. Vai te ajudar bastante e é uma boa aí para fortalecer a sua saúde. Ah! Óxido de magnésio? Não! Óxido de magnésio... Não vou dizer que é ruim, mas a absorção dele é péssima. E há também uma série de outros problemas que é para outro vídeo. Tá! Segundo suplemento que vai aí te dar um upgrade na sua saúde. Iodeto de potássio. O famoso iodo-lugol a 5%. Suplemento maravilhoso. Importantíssimo, principalmente, dentre outras funções para a sua glândula tireoide. Você tem um hormônio ali, T3, T4, ele vai ajudar nessa conversão aí. Muita gente que tem pigarro, que às vezes não sabe nem muitos problemas de saúde, de onde vem, para onde vai, o que que tem. Quando começa a implementar a suplementação de iodeto de potássio, começa a perceber melhoras incríveis. Curiosidade. A famosa Kelly Key, recentemente grávida, foi recomendada pelo seu profissional de saúde a suplementar iodo-lugol durante a gravidez. de modo que isso beneficiasse a sua criança. Porque o iodo te deixa mais inteligente. Top 3! Terceiro suplemento. Açafrão da Índia. É, o famoso açafrão. Muita gente já ouviu falar, o açafrão, ele é o melhor anti-inflamatório natural existente na natureza. Sim, já usa o açafrão há muito tempo. Esse aí você nem precisa consultar o seu profissional de saúde se quiser, porque ele está vendendo em todo lugar. Claro, você vai procurar por questão de prudência. Mas, é mais que constatado que o açafrão é maravilhoso para o seu sistema imunológico, para a sua clareza mental, te dá também uma disposição e fortalece, acima de tudo, o seu sistema imunológico. Lembrando que a indústria, infelizmente, tem adulterado este alimento. Na verdade, não é um suplemento. Esse é um alimento, esse e os dois últimos suplementos que eu pretendo falar aqui. A indústria tem colocado amido de milho junto com o açafrão, fazendo com que esse alimento perca o seu potencial nutricional, o que é muito triste. De todo modo, você precisa procurar uma casa de produtos naturais ou numa feira alguém de sua confiança, de modo que você possa comprar o produto na sua forma mais natural possível e colher os benefícios dele. Ah, uma última curiosidade. Nem curiosidade, porque assim, é uma indicação. Eu falei que não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Para potencializar a absorção do açafrão, você deve consumi-lo com uma gordura, mas não uma gordura hidrogenada ou industrializada. Uma gordura natural. Pode ser com óleo de coco batido, pode ser... Vamos lá... Não, melhor você só usar com óleo de coco. E, para potencializar mais ainda, se você colocar uma pimenta preta, meu amigo, aí sim, vai ficar perfeito porque o açafrão contém uma substância chamada curcumina, que é uma substância lipossolúvel. E o que quer dizer isso? Ela é quebrada na gordura. Ela não é solúvel na água como as substâncias hidrossolúveis. a curcumina, ela é quebrada, ela é lipossolúvel, então, ela dilui melhor na gordura. Então, se você misturar a gordura e colocar uma pimentinha preta, você vai ficar show de bola. O quarto e o quinto suplemento, eu vou falar eles de forma conjunta, porque eles têm muitas coisas em comum. Ambos são algas e ambos têm muitas propriedades parecidas. São eles clorela e espirulina. Vou deixar o link aí na descrição para vocês pesquisarem melhor sobre esses dois alimentos. Como eu disse, faça você mesmo. Você deve desenvolver o raciocínio crítico que o papai do céu te deu. Então, eu estou deixando aí os links na descrição não só da clorela e da espirulina, que eu já vou explicar, mas também dos outros suplementos de sites mais imparciais que eu achei que vão te explicar um pouco melhor acerca desses suplementos aí. Lembrando que você deve pesquisar por você mesmo e deve procurar o seu profissional de saúde. Bom, voltando a falar da clorela e da espirulina, são algas marinhas, são riquíssimas fontes de proteína. É, riquíssimas fontes de proteína. Pessoal vegano aí que não quer largar a carne. Clorela e espirulina tem mais proteína do que carne, senhor. É, tem mais proteína do que carne. Então, aí você não tem problema para dizer que não quer parar de comer carne. Por quê? por causa da proteína. Porque clorela e espirulina são maiores fontes de proteína e também ajudam muito a desintoxicar o seu corpo. Lembrando que tudo começa na desintoxicação. Para você mudar o seu estilo de vida, mudar a sua alimentação, não adianta você usar suplementos bons, usar comida boa sem limpar o seu corpo. Porque você vai estar enxugando gelo. Porque o seu corpo sujo vai fomentar em você a vontade de retornar para os velhos hábitos. Então, você precisa desintoxicar o seu corpo. Bom, um dos motivos que eu estou falando desses 5 top suplementos aí que vão te ajudar muito na sua saúde é justamente porque, para começar, você precisa desintoxicar o seu corpo e esses suplementos vão te ajudar muito nesse processo. Lembrando que a higiene natural, o higienismo, quem não sabe o que é higienismo, o card está aqui, terceiro ou quarto vídeo do canal, acho que é o quinto, prega que a cura vem através dos alimentos. Não a cura, é uma forma de você prevenir e evitar qualquer doença é através da boa alimentação. Suplemento não vai te fazer milagre, filho. Filha, suplemento não vai te trazer milagre algum. Você precisa do estilo de vida, você precisa tratar das causas, aliás, tratar não, focar nas causas e não nos sintomas, porque se você focar nos sintomas, você vai voltar a ficar doente novamente. Agora, se você tratar da causa, você vai resolver o problema e vai seguir a sua vida tranquilamente. Então, meus amados, foquem no estilo de vida, foquem nos 6 pilares higienistas. ar puro, sol, água, alimentação, exercício, controle da mente e das emoções. Isso que você deve focar para você ter nunca ficar doente e ter uma ótima saúde, ter longevidade, viver mais de 100 anos e ser o que você nasceu para ser. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal do Pretim, dá aquela moral, canal naturopata higienista, em breve mais novidades, diz aí se tem algum outro suplemento que você utiliza ou você já ouviu falar que você queira que a gente fale mais a respeito e a gente faz um vídeo falando. Muito obrigado novamente, foquem no estilo de vida, fiquem com Deus, excelente dia e lembre-se sempre mente livre, corpo livre. Muito obrigado.